Bebe, nem me deixa te explicar do nada Só sei que de ligar junto ao fone E-mail, fica com a manhã da Jessy, nigga Não sei que balada, dois amiga Pensa de ligar junto ao fone Mas, pelo menos, hello Pelo menos, hello Pelo menos, hello Pelo menos, hello Muita ligar junto ao fone na cara De ligar junto ao fone na cara Pelo menos, hello Pelo menos, hello Nem me deixa te explicar do nada Só sei que de ligar junto ao fone, mina Não sei que balada, dois amiga Não te traigo nenhuma, mina Meu coração tá partindo, eu não sei se faço o quê Tô ligada, me manguado, então vou dar só o meu bebê Sei que talvez esteja de lado, minha mina Juro que eu posso comportar, minha mina Por favor, desce uma chance, meu irmão, por um chance Meu love não é, me deixe nem É relacionamento que eu duram pra ser mais beijo Dessa vez não deu Foste morar, coração doeu No teu prato fui alguém que comeu Mas eu naquela Era só não seguiu duas fãs em me ouvir Eu não te trai, my girlfriend Mas seguiste em bolas, vale franho Tinha um pouco, mas o pouco que eu te amei Era muito honesto, tu é que eu falo, mas acho que bazaque Sei que tu és fardo de mim Ao menos, me ouvia, beeey Pelo menos, hello Tanto por ser tipo só malão Tô bem quase e me deixas talão Só se você quitar meu talão Era mais um, agora somos dois Na alegria nascer, somos dois Perguntando no exager, somos dois Sei que eu cheguei a falar das duas amigas E vazaste Estudaste na minha Beeey Pelo menos, hello Pelo menos, hello E qual é a produtora que vocês gostariam de fazer parta? Mas a comando do ex Ai é Então aproveitem Vendem o vosso peixe Olha, dizer que muitos que passam aqui na rádio Quanto a esta pergunta, muitos conseguem mesmo apoio Então deixem a pego e Eu acredito que a mensagem vai chegar É verdade E aí, Alê Nosso maior sonho é trabalhar com a XB Level Porque o sonho da gang, né Nunca foi até do tipo assinado com alguém ou com uma produtora O que nós pretendemos, tipo, é Tá dentro de uma produtora, mas tá livre O que é que o Jair o sonho faz Ele não assina praticamente com pessoas artistas Vocês já estão livres Por exemplo, do Pai do Russell E o T5 Eles estão lá na XB Level Mas não assinaram nada A qualquer momento que eles decidirem voar, né Como dizem em palavras minhas Podem voar É isso que a gente quer fazer Querem voar Sério Muito obrigada Contactos para o show Nosso contacto para o show 942 55 34 45 E também temos o 943 54 30 45 Beijinhos e abraços Primeiramente, né Adeus que lhe deu a vida, né E depois da minha mãe E meu pai Minha nena Lênina Toda minha gang Gangue Fogosa Núñiga Lewis LP HB Populares Núñiga Lewis Núñiga Lewis Exatamente Vamos pedir ao nosso técnico Para colocar um pouquinho a música Dos nossos artistas E desta forma Que vamos nos despedir dos nossos artistas Muito obrigada As portas da Rádio Sucupira Especial do Programa Cultura em Movimento Estará super aberta então Para a vossa Magna presença Anny Núñiga Lewis Não me deixaste explicar do nada Só sei que desligas junto ao fone E-mail Fica com mano da Jessy Núñiga Não sei que balada dói Diz amiga Penso desligas do fone Mas pelo menos hello 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 O desligas do fone na cara Dilegas do fone na cara Pelo menos hello 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 Nem me deixaste explicar do nada Só sei que desligas junto ao fone na mina Não sei que balada dói Diz amiga Não te traigo com nenhuma mina Meu coração da parte de uma mesa E se faço o que Tô negada me manguado Então volta a sou meu bebê Sei que toda festa de rádio Minha mina Juro que eu vou se comportar Minha mina Por favor desce uma chance